Boa tarde pessoal, meu nome é Tadeu Torquato, sou Microsoft Student Partner e analista de sistemas. Estou aqui com vocês mostrando o meu Windows 7 Build 7.0.0, que foi o que saiu no dia 1º de maio, essa última sexta-feira, que é a versão release-candidate do produto, da nova versão do Windows que vem por aí. Bem, só vou mostrar alguns efeitos que o Windows traz, parte de experiência com o usuário. Por exemplo, digamos que você tenha várias telas do Windows Explorer aberto, tem uma tela do Internet Explorer aberto também. Quero ver meu desktop. Passa o mouse aqui no cantinho, onde tem essa barrinha, e ele vai te mostrar teu desktop, tá? É, eu quero visualizar uma das janelas apenas, que eu navegar entre elas. Deixa eu, minimizar, vou colocá-las em outras disposições pra vocês possam entender o que é que eu vou estar falando agora aqui. É, eu quero ver um arquivo que está lá na outra tela, lá do Explorer. Passa o mouse aqui embaixo na barra do teu Windows, e só leva o mouse até onde você quer ver. Observe o efeito, que as telas ficaram transparentes. Ok? Aqui, se ocorre qualquer janela no Windows 7. Preciso mais ficar indo, alternar de janela, pra fechá-las. Por aqui mesmo eu fecho, fecho uma, ou, simplesmente clico com o direito, e mando fechar todas as telas do Windows. Outra coisa legal também, ó, eu arrasto minha janela para a lateral, e automaticamente fica docada na lateral. Se eu arrastar ela para o topo, ela já automaticamente maximiza. Outra coisa legal aqui, que eu achei, foi que ele já reconheceu a minha rede automaticamente após a instalação, tá? Perguntou se eu queria acessar a minha rede, o wireless da casa aqui, e me solicitou usar a senha, né, da rede, e conectou automaticamente. Outro efeito bem bacana, que ficou no Windows 7, ia falar Visual Studio, porque eu estava olhando para o ícone dele aqui na barra. Daqui a pouco eu abro ele, compilo um Hello World, um Olá Mundo da Vida, pra poder, vocês verem aqui, o Visual Studio 2008 roda no Windows 7. Assim como a próxima versão do Visual Studio 2010. Vou mostrar aqui pra vocês, personalizar a minha área de trabalho. Eu quero que fique, várias fotos fiquem mudando na minha área de trabalho, como é que eu faço isso? Sancionou um esqueminha desses, determina de quanto e quanto tempo que vai haver essa transição, vou botar de 10 em 10 segundos pra vocês notarem. Se vocês tem alguma foto selecionada, vou deixar aqui ele alterne na minha área de trabalho. Você pode estar lá trabalhando, navegando na internet, pode estar trabalhando lá no teu Visual Studio, e de nada vai influenciar a transição de fotos lá na tua área de trabalho. Mas vamos continuar, passando, mudando, automaticamente, ok? Os mesmos efeitos do Windows Vista, aquela questão do Aero, existem aqui no Windows 7. Certo? Vou voltar pra forma clássica aqui dele. Vou mostrar uma aplicação no Visual Studio 2008, que eu já tinha aberto, enquanto eu estava transitando as imagens. E vou compilar pra mostrar pra vocês que funciona, aqui é o Build com sucesso. Vamos executar essa aplicação, olha lá, o Lamundo, ou como diria o Ramon Durance, não tem que ser difícil, né? A próxima versão do Visual Studio 2010, também vai rodar no Windows 7, tranquilamente. Bem, essa eu estou ainda me acostumando, mexendo, eu achei bem mais leve do que o Vista. Ah, não era visto. Lembra aquela barrinha lateral que tinha aqui? O Windows Vista, a Slide Bar, onde tinha as Gadgets. Agora as Gadgets podem ser colocadas na sua área de trabalho diretamente, sem precisar daquela barrinha. Só esta, que elas vão ficar na sua área de trabalho diretamente, só esta, que elas vão ficar, na sua área de trabalho. Ah, eu quero ver ela maior, não tem problema, ver ela maior. Vocês colocam ela onde quiseram. Só pra ter ideia, estou usando o Windows 7 Ultimate, na Build 7.100, como eu havia falado, que saiu na última, sexta-feira do dia 1º de maio de 2009. E estará disponível, essa semana toda, aí, pra download, pra teste, a versão release candidato, tá? Não é a versão final, mas ela é uma candidata a ser a final, a versão definitiva. É, vale lembrar, o Ramon até colocou no blog dele, que a serial que você gerar, pra poder fazer a instalação dessa versão, você pode guardar ela, e ela será válida até o ano de 2010. Ou seja, uma serial válida durante esse tempo todo aí. Um abraço pra vocês, e aproveitem pra acessar o blog do Ramon, no blog, onde vai estar postado esse vídeo. Um abraço.